Oi, primeiro ano. Vamos lá para mais uma aula hoje. Nossa aula hoje é de História e a data 22 do 6 de 2020. Tia Zoraia, já sei. Tia Zoraia vai me falar. Vocês já sabem, não sabem? Apostila, lápis, borracha e estúdio. Tia Zoraia vai esperar vocês pegarem, tá bom? Pegando a apostila, a gente está escrito História, Geografia e Ciências. Lembra? Que nós temos uma apostila para cada matéria. Vamos lá? Só que antes de a gente começar nossa aula, o Tia Zoraia vai lembrar algumas coisas com vocês. Lembra que a gente falou sobre certidão de nascimento? Lembraram aí que a Tia Zoraia mostrou? Que nós fizemos a tarefa na apostila? E a Tia Zoraia também pediu para que vocês pedissem a mamãe para olhar a certidão de vocês. Vocês olharam? Quem olhou, levanta a mão. Quase todo mundo. Teve gente que esqueceu, não foi? Tia Zoraia, imagina. É muita coisa, né? Mas aí, quem não viu ainda, que puder, pede a mamãe para ver a certidão, porque a nossa certidão de nascimento tem várias informações. Vocês lembram o que a Tia Zoraia falou? O que tem na nossa certidão? Primeira coisa é o nosso nome. Meu nome é Soraya. Soraya é meu nome e o que mais, primeiro ano? Sobrenome. Muito bem. O nome da Tia Zoraia é Soraya Pinheiro. Isso. Tia Zoraia, você falou que também tem mais informação. Tem o quê? A nossa data de nascimento, o local que a gente nasceu e a cidade aonde a gente nasceu. Lembra que a Tia Zoraia falou de naturalidade e nacionalidade? Lembra que falamos na outra aula? Nacionalidade é o país que a gente nasceu. A gente nasceu aonde? Eu nasci no Brasil. E naturalidade é o lugar onde eu nasci. E eu nasci em Pedro Canário, no Espírito Santo. Tia Zoraia vai colocar essas informações aqui, que são as informações que tem na minha certidão de nascimento. Vamos lá? Meu nome e o meu sobrenome. Né? A cidade onde eu nasci. Cidade, ó. Cidade. Tia Zoraia falou que é aonde? Pedro Canário. Sabe onde fica Pedro Canário? No estado do Espírito Santo. Pedro Canário. Qual o meu país? Tia Zoraia vai nascer aonde? No Brasil. Brasil. Ah, Tia Zoraia, você também falou que na nossa certidão tem o nome do nosso papai e da nossa mamãe. No nome do papai e da mamãe. E a gente falou também sobre os avós o quê? Paternas e maternos. Que são os pais da mamãe e os pais do papai. Que bom que vocês estão lembrando tudo isso, hein? Que bom que vocês estão com a memória, ó. Top. Então, na nossa certidão de nascimento nós temos o quê? O nosso nome e o sobrenome. Nós temos também a nossa data de nascimento, que custa também o horário que a gente nasceu. Também tem a cidade, que a Tia Zoraia explicou, que é a naturalidade. Tia Zoraia nasceu em Pedro Canário, no Espírito Santo. E também tem a nacionalidade, que é o país que a gente nasceu. Tia Zoraia nasceu no Brasil. Se vocês olharem a certidão de nascimento, vai ter todas essas informações, certo? E quem não olhou, a Tia Zoraia peça a mamãe, quem está com vocês, para dar uma olhada na certidão de nascimento. Vocês vão achar muita coisa melhor lá. Pede eles para lerem para vocês e aí eles vão contar a história de quem são os vovôs paternos, vovôs maternas, né? O horário que você nasceu, aonde foi que você nasceu. É muito legal ver a gente descobrir coisas sobre nós. Agora que a Tia Zoraia já revisou, que foi que a gente falou de certidão de nascimento, vocês vão pegar essa ficha, ficha 5A, na apostila de história. Tá bom? Se vocês não conseguirem encontrar, peça a ajuda de quem está aí de vocês, um adulto que está aí com vocês. Conseguiram encontrar? Tem a menininha e a certidão de nascimento. Conseguiram? Que legal! Então, vamos lá? Aqui, no vídeo passado, a Tia Zoraia mostrou a certidão de nascimento, não foi? E aqui, agora, está na nossa mochila. Vamos lá? Agora, participe desse desafio. Pinte a legenda abaixo, seguindo as dicas do seu professor. Então, vamos lá? Primeira coisa, vocês vão pintar de vermelho. O nome do documento, o nome do dono do documento. Vocês vão pintar aqui, ao circular de canetinha vermelha, o nome do dono do documento. No caso, tem aqui, ó, é a Tina Fonseca Martins. Aí, vocês vão vir com a canetinha vermelha. Deixa a Tia Zoraia me apontar na canetinha. Se não tiver a canetinha, pode ser o lápis, tá bom? A Tia Zoraia vai circular aqui para mostrar para vocês. Ó. Ó, de vermelho. Quem fez? Faz um X aqui, ó, para saber que já terminou. Então, vamos lá? Segura o nome do dono do documento, Tina Fonseca Martins. E agora, a data de nascimento. Nós vamos procurar aqui, ó, aonde está a data de nascimento. Quem não conseguir fazer sozinho, peça ajuda. Então, a Tia Zoraia vai procurar aqui, ó. Circulando, ó, a data de nascimento. O que vocês conseguirem, ó, está aqui, ó. Pinte a legenda. Mas, se vocês preferirem, pode fazer o X. De vermelho aqui, ó. Tá bom? Tia Zoraia prefere o X, que fica mais fácil da gente encontrar. Aonde está a cidade? Onde nasceu? Vocês vão colocar aqui, ó. Aonde está a cidade? Vamos lá? Tia Zoraia vai me ajudar. Depois, nome do hospital aonde nasceu. Tia Zoraia, aonde fica? Tia Zoraia, vamos procurar aqui, ó. Que tem o nome no hospital, como tem na de vocês aí também. Por isso que a Tia Zoraia pediu para que vocês olhassem, porque fica mais fácil de encontrar quando a gente já sabe mais ou menos aonde fica as coisas aqui na certidão de nascimento. Vamos lá, então? Nome do hospital aonde nasceu. O nome do hospital aonde Tina nasceu chama-se Hospital Santa Catarina. Santa Catarina. E a cidade onde Tina nasceu é a cidade de São Paulo. São Paulo. Aqui também a gente vai fazer o X para a gente já saber o que a gente já fez. Nome dos pais. A gente vai procurar onde está o nome dos pais. Aqui na certidão está escrito filiação. Filiação quer dizer que é o nome do papai e da mamãe. De quem você é filho. Então, o nome do pai da Tina é Pedro Martins e o nome da mãe da Tina é Maria Fonseca Martins. Ó, vamos circular também. Vocês vão fazendo isso aí na postura de vocês, tá? Já circulei. E por último, o nome dos avós paternos e maternos que a gente já conversou, não foi? Que paternos é o pai e a mamãe do papai e maternos é o pai e a mamãe da mamãe. Então, nós vamos procurar na certidão de nascimento e circular. A tia Soraya vai circular. E fazer um X no que já fez. Pronto? Ó, a tia Soraya circulou. O nome do documento da pessoa, que é a Tina Fonseca Martins. A tia Soraya também procurou. Ou a data de nascimento, aqui. A gente procurou também a cidade onde ela nasceu, que foi São Paulo. Também procuramos o nome do hospital aonde ela nasceu, que é o Hospital Santa Catarina. E também procuramos o nome dos pais. Quem são os pais da Tina? A gente procurou aqui também, ó. E circulou. E por último, nós circulamos o nome dos avós paternos e maternos. E a gente veio aqui, ó. E circulou, né? É tão legal quando a gente descobre coisas novas, né? Então, agora, mais uma vez, a tia Soraya pede. Se caso você ainda tem dúvida da certidão de nascimento de vocês, pede a mamãe, o papai e a vovó, quem está com vocês, que possam mexer no documento, pra mostrar pra vocês. E quem não viu, procure ver. Tem muita informação legal da certidão de nascimento. Tá bom? Beijo, ó. Espero que tenham gostado da aula. A tia Soraya tá morrendo de saudade. Beijos. Oi, galerinha. Agora que a gente já terminou a aula de história, a tia Soraya vai passar mais um videozinho bem pequenininho pra falar sobre a certidão de nascimento. Lembra que a gente já viu, reviu. Eu espero que todos tenham pedido o papai e a mamãe pra olhar a certidão de vocês. Tá bom? Porque a certidão é um documento, né? Que demonstra que a gente existe. É a primeira documentação quando a gente nasce. É a certidão de nascimento. Tá? Espero que vocês gostem. Beijão! Eu tenho nome e que não tem. Sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria. Eu sou João. Com certidão de nascimento. Sou cidadão. Tirar a certidão é de graça e garante benefícios para o seu filho. Como escola, vacinação. É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em mãos. Seja na sua cidade ou no município vizinho. Com certidão de nascimento. Sou cidadão. Tempo de Nascimento. Tempo de Nascimento. 氏taターbola. Tempo de Nascimento. Tempo de Nascimento. O patents gera EURO. Desclusão.